A comunidade indígena Iowarete, distrito rural do município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, abriga mais de 5 mil indígenas. São mais de 15 etnias no mesmo lugar. A população vem crescendo com a chegada de pessoas de outras comunidades da região em busca de melhores oportunidades. As famílias que vivem no distrito vêm passando por significativos desafios. Entre eles, o desafio de garantir a proteção e os direitos de crianças e adolescentes. As crianças estão bebendo mais cedo, adolescentes já fumando. Violência, estupro, roubo, suicídio. Falta de acesso à educação formal. Várias outras situações colocam esse público nas situações vulneráveis. Chegar a Iowarete é um desafio. São 248 quilômetros de distância da sede do município. É preciso subir o Rio Negro e o Rio Ualpés. A estrada Ipanoré-Urubuquara diminui o caminho, mas não a dificuldade. Os distritos Taracuá e Pari Cachoeira compartilham dos mesmos problemas. Juntos, os três distritos formam o Triângulo Tucano. Para as organizações indígenas que atuam nessas localidades, a garantia de direitos de crianças e adolescentes indígenas é um dos problemas mais graves na região. Comunidades indígenas mais distantes das cidades já apresentam problemas semelhantes aos enfrentados em comunidades urbanas situadas em Manaus. Com a intenção de compreender melhor a realidade e pensar soluções viáveis para as crianças e adolescentes nas comunidades indígenas, a Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, Makira Eta, a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, a MARNI, a Fundação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRNI, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com parceria estratégica da Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, o ZAID, uniram-se para realizarem o projeto Espaço Seguro para Crianças e Adolescentes Indígenas. O Espaço Seguro é um espaço de convivência onde a pessoa sabe e tem conhecimento sobre violações de direito e que ali ela pode tratar de temas que às vezes em casa ela não conseguiria. As mulheres indígenas foram capacitadas e assumiram o papel de pesquisadoras para garantir a legitimidade dos resultados e estabelecer um elo de confiança nas entrevistas, tudo para assegurar a melhor coleta de dados possível. A gente queria entender um pouco como era a experiência de violência nesses distritos indígenas de São Gabriel da Cachoeira por meio de pesquisas feitas por mulheres que são desses distritos. Então, a ideia era que as próprias pesquisadoras fossem mulheres indígenas dessas comunidades. 93% dos entrevistados afirmaram já terem sofrido situações de violência. 61% já sofreram bullying por questões físicas ou de orientação sexual. 30% já foram agredidos fisicamente. E 64% já foram roubados ou furtados. 73% dos entrevistados já presenciaram situações de violência dentro da própria casa. 56% na escola e 21% nos momentos de banho de rio. A pesquisa revela graves situações e violações de direitos. Muitas vezes a gente não enxerga como é que meu filho está passando fora de casa. Nos espaços da escola, nos espaços do lazer. Quando a gente for enxergar, a gente já estava perdendo nossos jovens. Nossas crianças hoje estão em risco. Hoje as crianças precisam de ajuda. Hoje as crianças precisam de acompanhamento. De tanto dentro das escolas, tanto dentro das associações que hoje estamos organizadas. A metodologia para inserção de espaços seguros foi elaborada. E dentro das comunidades, mulheres indígenas foram escolhidas para serem mentoras. Elas foram capacitadas para trabalharem junto de meninas e meninos em suas próprias comunidades, envolvendo-os na identificação e criação dos espaços seguros. O Sistema de Garantia de Direitos foi o tema de uma oficina que permitiu a aproximação entre as mentoras e a rede de proteção de crianças e adolescentes de São Gabriel da Cachoeira, com a intenção de unirem forças. O intercâmbio contribuiu para uma rede local mais atenta às diversas comunidades indígenas e necessidades específicas de cada uma. Desde o início do projeto, que a gente recebeu do Makira ETA, da Unicef, a gente está tendo facilidade de reunir adolescentes, jovens até mesmo crianças, para poder participar das oficinas que estão acontecendo através das associações. Primeiro, a gente aprendeu a se acolher, que foi uma parte da gente se conhecer melhor. A gente aprendeu e a gente viu que cada um tinha um sonho de ser advogado, de ser enfermeira, de ser um professor. Tem que pensar nos futuros dela, estudo dela. Uma das temas aí entrou em criação de espaço seguro, né? Meu dia, meu sonho, que elas fizeram o trabalho. Mapas metais. Cada adolescente capacitado passou a desenvolver o papel de mobilizar outros adolescentes para compartilhar informações sobre a garantia de direitos e rede de proteção. Eu só vou querer, tipo, uma professora, tipo isso. Eu vou querer ensinar a todo mundo como é certo, como deve ter respeito, porque respeito é essencial. Se não tiver respeito, não tem mais nada. Eu quero continuar como mobilizadora. Minha mãe falou, é, tu já se representou como mobilizadora, agora tu é uma mobilizadora oficial. Ah, tu tem que ir, tu tem que falar. Vai ser isso? A gente fala muito, né? Informar e formar. Então, esse processo precisa continuar através desse jovem, quem entendeu melhor o que, qual a importância do espaço seguro. Então, a partir desse momento, fortalece. Então, não só naquele momento, mas cada momento que vai ser necessário, essa pessoa ser referência de ouvir outros colegas, de orientar outros colegas. Em paralelo, a Makira ETA aproximou sua rede de jovens comunicadores ao projeto, possibilitando o compartilhamento de informações sobre proteção e prevenção da violência contra crianças e adolescentes através das redes sociais. O alcance na partilha de informações relevantes sobre prevenção da violência chegou a 14.271 adolescentes e jovens, com a cobertura não apenas no município de São Gabriel da Cachoeira, mas também em outros municípios do Amazonas. O engajamento de todos os envolvidos até o momento gerou como resultado a capacitação de seis mentoras que reuniram 152 adolescentes mobilizadores em espaços seguros, que multiplicaram informações sobre proteção de crianças e adolescentes para 438 novos mobilizadores. São 590 adolescentes com participação efetiva na construção dos espaços seguros. Desde o início até o fim, a nossa intenção era realmente que essas comunidades possam estar mais seguras e prevenir todas essas crianças, esses adolescentes, da violência. Podemos, sem dúvida, expandir o que fizemos nessas comunidades, tornar essas redes de proteção mais seguras, como também, se tivermos a possibilidade, expandir para outras comunidades adjacentes ou mesmo para outras regiões. Então, as meninas têm o conhecimento, elas conseguem identificar os espaços seguros nas suas comunidades, mas é importante que esses espaços seguros, eles realmente se efetivem, que haja o comprometimento do poder público. Nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, estão precisando de mais foco dentro da proteção, também precisamos de um conselho tutelar, que possa acompanhar nossas crianças e adolescentes para o desenvolvimento de Iaurete mesmo. Esse é o futuro que a gente espera conquistar através de apoio dos parceiros, através das nossas associações. Música que é nhano na sama, é um pé ou é na sama. Legenda Adriana Zanotto